2024 deve bater recorde como o primeiro ano a ultrapassar o limite de 1,5 grau, considerado pela ONU o aumento máximo na temperatura média suportável pelo homem. A previsão é do Observatório Europeu do Clima, Copérnicos. Além de ser o ano mais quente da história, 2024 deve registrar a temperatura média global 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Que servem como base para as medições do clima. Em 2024, as temperaturas mensais oscilaram entre as mais altas da história. Outubro, por exemplo, foi o segundo mais quente em mais de 100 anos, atrás apenas de outubro de 2023. Os cientistas alertam que, na verdade, já enfrentamos temperaturas acima do limite. Entre novembro de 2023 e outubro deste ano, a média global ficou 1,62 grau mais quente que no período pré-industrial. Existe a expectativa de que os dados sirvam como parâmetro para a COP29, no Azerbaijão, que começa na próxima segunda-feira. E para que os líderes mundiais cumpram metas no combate às mudanças climáticas. Um, primeiro, você vê que... É sim, eu sei.